Bom, bora ver se eu vou conseguir, esse é o Dino Volador agora, bora, bora ver... E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Ah, aqui quem fala o Luiz e hoje estamos pra mais um vídeo pro canal Monster Legends BR, galera! E hoje, antes de começar o vídeo, eu queria mandar um salve pra todos os inscritos. Batemos aí ontem os 2 mil inscritos e eu estou muito feliz. E em breve já chega o especial de 2 mil inscritos. É... creio que no sábado ou no domingo já vai ter chegado, que foi uma paródia que eu fiz a letra. E o meu amigo Lexus Smith, que inventou o Harusami, que é um dos monstros do jogo, é... ele cantou a música. É uma paródia da música... não vou dar spoiler. Só se inscrevendo no canal e ativando o sinho pra não perder a paródia. E é isso aí, pessoal. Então, hoje o assunto é o desafio de 72 horas, que já tá no último dia. E eu não fiz um vídeo... é... no começo dele, porque pegou a gente surpresa, tá? E... não deu pra fazer no começo, então eu resolvi fazer no final, tá bom? Então, eu ia passar as dicas de como conseguir muita moeda. Só que... eu tô um lixo nesse evento também. Então, você consegue muita moeda tendo muito ouro. Então, a dica é sempre juntar ouro. Nunca gastar ouro em outras coisas. Sempre juntar pra gastar no evento de 72 horas, porque só com ouro você vai completar o evento de 72 horas. É... e dependendo do seu nível, você vai precisar de mais ouro. Bom... como é o nível 88, estava com 700 milhões de ouro. Eu gastei mais de 600 milhões já... é... e... 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 eu não consegui pegar bosta nenhuma até agora. Ó, não mexi nada na Baba Yaga. Não mexi nada no Hipopótamos. E... só mexi no Aldino Violador. Falta dois aqui. Bom, esse monstro, o Aldino, ele é um ótimo monstro. Ele tem três livros. Dois desses três são livros raros de você ter um monstro. Super-herói e o Famílias. Por isso eu foquei nele. A Baba Yaga, eu já tenho ela nível 100. E o Hipopótamos é um épico. Aí, se eu visse que tava difícil o evento, que eu não tava conseguindo muita moeda, eu ia tentar ele. Agora, como eu vi que dá pra conseguir o Aldino, eu foquei nele. Então... Coloquei aqui comida de 5 milhões em todas as fazendas. Vou tá coletando, não ganhei nada. Agora eu vou tá colocando a menor. Que é a de 30 segundos, certo? É... Coletando ouro, eu coleto de 3 em 3 horas. Certo? De 3 em 3 horas. Mais ou menos a cada vez que eu coleto... É... Dou uma coletada geral na ilha. Eu devo ganhar uns 500... Uns 500 moedas. De 3 em 3 horas, tá bom? Aqui eu não tô coletando na hora certa. Faz mais ou menos uma hora que eu coletei a última vez. Por isso, não tô coletando na hora certa. E não saiu muita coisa... É assim. Então, agora eu vou pegar aqui. Eu ganhei 1120 moedas. Deixa eu ver se dá pra rodar mais alguma vez. Dá sim. Ó. Bora lá. Bora ver o que... Nossa, eu perdi. Peraí, peraí, peraí. Ó, bora ver se eu vou conseguir esse Eldino Volador agora. Bora. Bora ver. Esse. Bosta. Merda. Lixo. Cocô. Merda. Que bosta, velho. Que bosta. Agora eu tenho que juntar mais 3... 3.500 moedas, velho. E você tá me tirando. Mas acho que vai dar sim, tá bom? Pelo menos o Eldino eu vou pegar. E ele é um monstro legal. Vou fazer a análise dele e postar daqui a pouco pra vocês. Ó. Então. Coloquei de novo as comidas de 5 milhões. É. Agora meu ouro tá acabando. Acho que só vai dar pra fazer mais uma vez. Essa plantação de comida de 1 milhão. É. De 5 milhões, né? E aí o resto de moeda que eu vou precisar. Ó. Eu vou ganhar mais ou menos mais... Pouco mais de mil moedas fazendo essa colheita aqui. E colocando aquela de menos. Que é a comida mais rápida. Depois eu vou poder fazer isso de novo. Então eu vou ganhar mais mil. É. Então fica 2 mil... Deve dar uns 2.300. As duas juntas. Essa mais a outra que eu vou dar. Então 2.300 não dá pra eu pegar ainda o volador. Eu vou precisar de mais de mil moedas ainda. Então. Mais a noite daqui 3 horas. Eu vou coletar o ouro. E além de eu ganhar ouro. Eu acho que vai dar pra eu... Fazer mais uma colheita. Se coletar ouro. Precisa de mais ou menos uns... 120 mil. Pra eu poder fazer mais uma. Tá bom? Aí eu vou poder fazer 3. E como eu vou ganhar mais de mil em cada colheita. Eu vou ganhar mais de 3 mil moedas. E aí o resto de moedas. Que é 500. Eu vou... É... Tentar acelerar aqui, né? Quando tiver mais perto. Nossa. Que facada. Então pessoal. Foi só isso mesmo. Que eu queria mostrar. Esse evento 72 horas. Tá bem chato. Pra quem é nível acima do 100. Que não tá ganhando bosta nenhuma. A Baba Yaga. Pra eles são duas estrelas. Só que eles não conseguem ganhar moeda. Que adianta, né? E... E eu vou finalmente poder fabricar. O meu monstrinho novo. Olha só. Que empolgante. O Enpiaste. É um bom monstro. Tá bom? Então tá sendo fabricado aqui. Agora ele possui grupal. Dos poucos monstros de água que possui grupal. Beleza? E eu estou com 712 joias. Aí eu vou juntar mil. Pra fazer um vídeo. É... Onde eu vou gastar as mil joias. Cê é louco. Tá bom? Então é isso pessoal. Até o próximo vídeo. Boa sorte. Comentem aí. O que vocês ganharam até o momento. No evento de 72 horas. Está sendo fácil. E quanto de ouro que você gastou. Tá bom? Eu gastei mais de... Eu vou gastar mais de 700... Mais de 900 milhões. Pra falar a verdade. Porque... No começo eu estava com 700. E no começo até agora eu colhi muito ouro. Então... Mais de 900 milhões eu gastei. E não ganhei. Nem o Eldino. Tomara que eu ganhe. Se eu não ganhar também eu vou comprar por joias. Porque... Eu acho que vale a pena. Apesar de... Ainda ter uma chance dele vir... Com runas bloqueadas. Né? Tem isso ainda. Não. Mas eu vou tentar. Qualquer coisa eu compro aqui mesmo. Nossa. Isso é muito caro. Isso é louco. Mas eu vou conseguir pessoal. E é isso. Amanhã eu trago o resultado pra vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E... No labirinto eu ganhei o Tepera. Tá bom? E... É isso pessoal. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.